Por que que a gente acha que os fãs do Tarantino Falou do Tarantino, pronto, a galera Por que que a gente acha que os fãs do Tarantino São tão fanáticos Coisa que a gente não vê, por exemplo Com os fãs do Scorsese Com exceção de mim Com exceção de mim, né, Ed? Bom, não sei o que o Felipe acha Mas, para mim, é porque os fãs do Scorsese São sensatos São fãs que conhecem do cinema De forma muito boa Então não precisam estar com fanatismo Eu vou falar, porque eu acho E eu sei que agora eu vou mexer no móvel e espina O Tarantino do Scorsese são cinéfilos Mas acho que o Scorsese é um cinéfilo Que educa seu público a assistir mais filmes E o do Tarantino só que assistiu os filmes dele Perfeito Perfeito, perfeito Perfeito O Scorsese é um cara que estimula muito Estimula muito O conhecimento acerca do cinema Ele vive falando isso Ele vive falando da importância da educação audiovisual E, como a gente também falou no nosso podcast Ver os filmes de Scorsese Também é estudar sobre cinema Porque os filmes dele sempre falam de cinema também Assim como o Tarantino Mas você assiste um filme de Scorsese Eu estava vendo Caminhos Perigosos hoje Então, a gente já falou aqui Da influência da novela em Vogue Você tem referência A Janela Indiscreta, do Hitchcock Tem referência aqui em Caminhos Perigosos Então, você tem referência A filmes de Gangesher dos anos 30 Você assiste outros filmes do Scorsese E você vê referências de filmes do mundo inteiro Filmes italianos Filmes brasileiros Então, é um diretor que está sempre fazendo também Filmes sobre filmes Os seus filmes são repletos Não apenas de referências Mas de... O Scorsese, ele não apenas Referencia outros filmes Por simplesmente Como eu acho que, às vezes, o Tarantino faz Às vezes, o Tarantino fica só na referência Pela referência Mas o Scorsese consegue incorporar Essas referências de forma muito orgânica Dentro das suas narrativas É até engraçado A gente falar de sonho americano Essas coisas Porque, quanto no Quem bate a minha porta Quanto agora no Caminhos Perigosos Ele mostra que o seu personagem Protagonista é um cinéfilo É um fã de John Wayne Nos seus filmes Aqui tem até um trecho de um filme Do John Wayne dentro do filme Tem um trecho inteiro ali Do John Ford, diretor E mostra O que é o West? É a formação idealista Da mentalidade do que é ser americano E a mentalidade machista Machista do que é ser americano E o que o... E aonde forma a cultura masculina Dos personagens dos processos Principalmente desses filmes Desse ideal Construído pelo próprio cinema Ideal esse Que formou também o Escocese No decorrer do tempo Ele foi se desconstruindo Acho que uma das coisas Que ajudou muito o Escocese Foi o próprio cinema Essa ideia do Escocese Ser um viciado em cinema De conhecer cinema do mundo todo Fez com que o Escocese Teve muito contato Com diversas culturas E aprendesse no caminho disso Sem contar que é um homem Que lê bastante A gente ensinava disso Ele sempre Ele... Grandes partes dos filmes do Escocese São adaptações de livros Que ele gostou O Escocese é um dos diretores Que adapta muito E isso forma totalmente O Escocese E ao mesmo tempo Forma o seu discurso cinematográfico O discurso cinematográfico do Escocese Que é a construção dos Estados Unidos Através do imigrante E como isso representou A própria formação desse grupo de imigrantes Que não tem os mesmos direitos Do americano da terra Vamos dizer assim E isso forma demais A cabeça um pouco mais desconstruída Do Escocese O Escocese eu acho Que é um dos poucos diretores Da nova Hollywood Que é ativo hoje em dia Tinha o Conceição do Palma O Paul Schrader Que não se tornou um conservador Não fala uma besteira Que a gente fica Nossa, não acredito Eu adoro o William Friedrich Mas o William Friedrich Diz que Hoje em dia Ele não tem certeza Se ele deveria ter feito Aquele primeiro documentário Que ele fez O primeiro filme dele Que ajudou a tirar um homem Que eu acredito ser inocente Na época o William Friedrich Também Um homem negro Acusado que seria Ia para a pena de morte O documentário do William Friedrich Ajudou a inocentá-lo Hoje em dia O William Friedrich Diz que não tem certeza Se aquele homem Era realmente inocente Eu acho que o William Friedrich Também é Mais uma decepção Que a gente acaba tendo E o Escocese não Então eu acho que É esse amor Pelo cinema do Escocese Que faz com que ele Sempre esteja refletindo Porque a partir do momento Que você está conhecendo Um cinema de outros países Você também está conhecendo Novas culturas E você está amadurecendo O cinema também É uma forma de amadurecer A leitura É uma forma de amadurecer A música É uma forma de amadurecer E fazer com que você Se torne uma pessoa melhor Eu acho que isso Ajudou muito Na construção dos Escoceses É uma forma de amadurecer E a forma de amadurecer É uma 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 forma de amadurecer